Você conhece o comparative e o superlative? Essas duas estruturas muito importantes na língua inglesa são usadas para fazer comparações e ajudar a nos comunicarmos melhor no idioma. Por isso, neste vídeo vamos te mostrar a diferença entre o comparative e o superlative e quando usar cada um. Bora? O comparative tem a função de expressar uma característica de um substantivo, comparando-o com outro. E existem quatro tipos. Comparativo de igualdade Board games are as nice as video games. Comparativo de inferioridade John is less smart than Peter. Comparativo de superioridade Brazil is larger than Argentina. E aí, agora ficou mais fácil de entender, não é? Gostou desse conteúdo? Veja o vídeo completo no nosso canal do YouTube e inscreva-se no canal para não ficar por fora das novidades. E aí, agora ficou mais fácil de entender. E aí, agora ficou mais fácil de entender. E aí, agora ficou mais fácil de entender. E aí, agora ficou mais fácil de entender.